Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as curiosidades da língua hebraica, da língua oficial de Israel. Eu estou fazendo esse vídeo no carro porque ultimamente a gente tem andado com a nossa rotina muito cheia. A gente acabou afrouxando um pouco com a vistoria do carro. Na verdade existe uma isenção para carros zero quilômetro, são cinco anos de isenção de vistoria. Eu marquei bobeira, são cinco anos contados da data de compra, de nota fiscal. E o ano da compra conta. Então esse ano a gente faz vistoria. E se tem uma coisa que eu detesto fazer, é vistoria. Aí a gente teve que marcar a vistoria às pressas porque a gente quer viajar no sábado. E sábado é o último dia de andar com o carro sem a vistoria estar feita. A gente ia deixar a vistoria para fazer quando fosse vender o carro. A gente vai vender o carro, não só o carro quanto todo o resto. Deixa eu só apagar o pedágio aqui. Bom, a questão é que agora eu estou indo num posto de vistoria que fica aqui perto de casa, na Barra da Tijuca, para fazer a vistoria à noite. Não sei nem como é que esse vídeo está de qualidade. Eu vou editar e se ele estiver muito ruim de qualidade, se eu não estiver sendo visto, eu não vou nem botar para o ar. Então se você está vendo esse vídeo, é porque eu achei que a qualidade estava razoável. Boa, boa, eu sei que não vai estar. Então vamos lá. Todo mundo sabe que a língua hebraica é a língua oficial de Israel. Não, não é o inglês, não é o árabe, não é o espanhol, é o hebraico. As placas em Israel são escritas em hebraico, em árabe e em inglês. Você consegue se virar até porque você tem GPS hoje em dia. E o Israel é o criador do Waze, né? A terra do Waze. Então não tem como se perder. Mas alguma curiosidade do hebraico eu trouxe para vocês para... Sinal de GPS perdido. Ó, essas foram as curiosidades que eu achei na internet. E algumas eu já tinha conhecimento por estar estudando hebraico já há algum tempo. E outras eu consegui da internet, de fonte confiável. Se eu estiver falando besteira, me corrijam aqui embaixo nos comentários. O total de falantes da língua hebraica, hoje, contagem atual, né? É algo em torno de 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas falantes do hebraico no mundo todo. E um dado interessante desses 10 milhões é que 200 mil falantes de hebraico estão nos Estados Unidos. Aproximadamente 200 mil pessoas falam hebraico em casa nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, mas depois de Israel, claro, a maior comunidade judaica no mundo fica nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o local que tem mais judeu morando. E por isso que 200 mil pessoas falam inglês, falam hebraico em suas casas nos Estados Unidos. Outra curiosidade é que no hebraico você tem aproximadamente 45 mil palavras primárias. Palavras que nomeiam coisas, palavras que nomeiam ações, verbetes. E que são somadas com mais 30, 35 mil palavras secundárias. Que são palavras que, junto com as primárias, formam outras palavras com outros significados. Você achou muito? 45 mil palavras mais 35 mil palavras? Talvez seja. Mas só a nível de comparação, na nossa estimada língua portuguesa, na nossa língua pátria, existem aproximadamente 450 mil palavras. Será que é por isso que muita gente não fala o português direito? Desculpa, pensei alto. O alfabeto hebraico hoje ele é formado por 22 letras e mais 9 letras derivadas para o trânsito. Até a bicicleta passou. Ah, que inveja de uma bicicleta. São 22 letras e 9 letras derivadas. somando um total de 31 letras. As letras são quadradonas, né? E bem parecidas umas com as outras. Mas isso tem uma explicação. É porque na época que o idioma foi criado, e isso eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, na época era muito mais fácil de se esculpir isso em pedra. Isso não era escrito em papel. Não tinha chamequinho, não tinha calunga, não tinha papelaria na esquina para você escrever, não tinha caderno, não tinha tilibra. Você escrevia na pedra. Era tipo Flintstones. Além das letras quadradas e as letras parecidas umas com as outras, o alfabeto é escrito da direita para a esquerda. Ela é ao contrário do nosso português, né? No português a gente escreve da esquerda para a direita. E no hebraico é escrito da direita para a esquerda. Os livros são ao contrário, a contracapa é... O livro se abre ao contrário. Eu vou mostrar um livro de hebraico para vocês. Além do idioma ser escrito ao contrário, né? Ao contrário não. Escrito em outro sentido. É... Não tem vogal. É um alfabeto de 31 letras que não tem nenhuma vogal. É um alfabeto de consoante. Isso aí. Não tem vogal. Nem adianta me perguntar o porquê. Quando eu cheguei já estava assim. Na verdade, existem sinais maçoréticos que você coloca nas letras para que essa letra seja sinalizada que acompanha uma vogal ou faz som de uma vogal. Mas esses sinais maçoréticos eles só são utilizados na aprendizagem, no alfabetizado do hebraico. Enquanto você está aprendendo o hebraico. Depois, no dia a dia, elas somem. É conhecimento de vocabulário. Você tem que olhar a palavra e identificar a palavra que você está lendo. É como no português. Você sabe que B e O faz Bó, L e A faz Lá. Bó Lá. Quando você vê junto, você não lê letra por letra. Você já lê a palavra. Você já conhece a palavra bola. E é exatamente assim no hebraico. Não é uma língua muito difícil. É até um pouco mais correto, vamos dizer assim. O G tem som de G, o L tem som de L, o N tem som de N e o M tem som de M. Não é igual no português. Você fica com aquela dúvida se é escrito com M, se é escrito com N, M antes de P e D. Tem aquela história. No hebraico, não. No hebraico, quando é N, é N. Quando é M, é M. O Lim Hadashim é M no final. Quanto à fala do hebraico, o hebraico é uma língua falada há mais de 4 mil anos. No século II, o povo judeu abandonou o hebraico, tirou o hebraico do cotidiano e ficou só com o aramaico. Deixou o hebraico reservado só para escrituras sagradas, incluindo os livros da Tanar, que é a Bíblia judaica. Graças ao povo judeu que estuda os livros da Tanar, é que o idioma hebraico está vivo até hoje. Cara, pensa bem, são 4 mil anos. Você tem ideia de que uma pessoa, vamos imaginar uma possibilidade. Se você tivesse um ancestral, se você tivesse uma pessoa de 3 mil anos atrás que pudesse hoje chegar e conversar com você falante de hebraico, ele ia se comunicar, cara. Isso é incrível. E você, o que você achou do idioma hebraico ou o que você achou dessas curiosidades do idioma? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma dúvida e eu puder responder também, deixa aqui embaixo nos comentários. bem, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, você ajuda bastante o canal a ter relevância e o Google entende que o meu conteúdo tem qualidade e ele recomenda esse conteúdo para outras pessoas. Aqui na esquerda, você se inscreve no canal, nessa bolinha que apareceu, e na direita, eu coloco mais dois vídeos para você acompanhar a nossa imigração para Israel e conhecer um pouquinho mais desse país. Leitra outro. Até a próxima semana. Ah, não! Ah, não! Parado, não! Ah, não! Ah, que filhinha gostosa! Chegamos! Muito obrigado, Zucredi. O pessoal não tem mais o que fazer, não? Assistiu a novela? Filhão, tem fila, filhão. Já curtiu o vídeo? Tchau, 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 tchau.